A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu gosto, eu mais que gosto Eu gosto tanto de você E já não dá pra esconder Que eu gosto Que qualquer hora eu te marco e posto Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Que eu tô caidinho por você Deixa Eu sei quem vai mandar teu medo embora Deixa O mundo pra lá e os problemas lá fora Só me beija Deixa esse corpo falar Só me abraça Enquanto o relógio deixa Fica se quiser E se quiser Você pode até morar comigo Sem ter de negar E quem vai nos julgar Se eu gosto tanto de você E quanto tempo pra te ver Eu gosto Eu mais que gosto Eu gosto tanto de você E já não dá pra esconder Que eu gosto Que qualquer hora eu te marco e posto Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Que eu tô caidinho por você Que eu tô caidinho por você Que eu tô caidinho por você Porque eu tô caidinho por você